Eu queria dizer para vocês que eu vi uma festa hoje com a presença do Evandro Mesquita, que representa a história da minha geração. Então, até hoje o Evandro consegue resgatar os valores da minha juventude e faz a alegria de todos os nossos jovens doces bárbaros. Mas me conta que ainda é cedo, me deixando, é a voz de oração. Que maravilha! Essa foi o mínimo de homenagem que eu poderia ter feito com o Evandro, que fez a felicidade de tantas pessoas. É isso aí, maravilha! Que bom pra você! Muito obrigado!